Seis e trinta e quatro a gente pediu foto do telespectador e eu já vou começar o bloco mostrando quem é que tá comigo aí na manhã de terça-feira. Bota pra mim aí produção. A Evelyn do Novo Israel, belezinha princesa, um beijo pra você aí na zona norte de Manaus. Helena da União da Vitória ainda faz um beijinho. Beijo pra você Helena, gostei da foto. É a Rogéria? Do Cidade de Deus, que foto bonita, hein? Gostei, Rogéria. Obrigada. Eclei e Estia, é isso? Ai meu Deus, Estia, que nomes difíceis, mas a gente fica feliz pela companhia de vocês lá no Aleixo. Eu moro lá no Aleixo, também são meus vizinhos, viu? Obrigada aí pela companhia. Daqui a pouco eu mostro mais gente, tá aí o nosso WhatsApp na tela, 993276649 pra você mandar tua foto, mandar teu bairro, teu nome, pra eu te conhecer aqui no 6 Horas Notícias. Agora eu vou de notícias, é claro. Você já tentou andar por algumas calçadas e aí teve que ficar desviando aí de um monte de produto, de lojista, indo pra rua pra se arriscar aí no meio dos carros? Olha só, gente, as calçadas cheias de vendedores ambulantes e com quase nenhuma passagem pros pedestres são um cenário comum, não apenas no centro, viu? Mas em vários bairros aqui da nossa capital. Essa é uma infração grave que pode gerar, inclusive, multas pros lojistas, pros comerciantes que colocam os seus produtos nas calçadas. Eu fui dar um giro aí pela cidade pra conferir essa situação. Vamos ver. São muitos os lugares em Manaus em que é difícil passar pelas calçadas. Tem as coisas de loja, tudo empatando. Inclusive, a área dos pedestres não tem mais nem pra passar. É isso que a gente sofre. O pedestre que sofre com isso, né? Às vezes tem que passar por aqui, por exemplo, o asfalto. Muita gente transitando, calçada estreita, às vezes tem que descer pela calçada, é riscado o carro bater, né? O risco realmente existe. Nessa área de comércio, na Zona Norte, é comum encontrar nas calçadas bancas de frutas e verduras e o local, que era de passagem de pedestres, se transforma em vitrines de eletrodomésticos, colchões, bolsas, roupas e até motocicletas. E por falar em motocicletas, encontramos até um ponto de mototaxis na calçada. Você acha que a moto na calçada pode atrapalhar de alguma forma aqui, não? Não, eu acho que não, porque tem um espaço suficiente para os pedestres passarem, eu acho que não atrapalha de nenhuma forma, né? Aqui tem de tudo um pouco. Seu Paulo montou uma banca de café da manhã e churrasquinho em cima da calçada. O dono do comércio, ele põe uma dificuldade, porque é calçada e tudo, mas eu conversei com ele direitinho, nós conversamos, então, num acordo, ali deixou que eu colocasse aqui em cima da calçada. O problema é que não é o dono do comércio quem dita as regras de regularização das calçadas, e sim a prefeitura. De acordo com o Implurbe, que é o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, nenhuma calçada, que é a via de acesso aos pedestres, pode ser obstruída sem que haja uma autorização prévia da prefeitura. E para isso, também é preciso obedecer algumas regras. A calçada deve ter aí, pelo menos, um metro e meio de largura. Mas, na prática, não é o que acontece. Os veículos estacionados irregularmente também prejudicam a passagem de pedestres. De acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar veículos em passeios ou áreas destinadas a pedestres é infração grave, com multa prevista em R$ 195,23 e ainda cinco pontos na carteira de habilitação, além da remoção do veículo. Até junho desse ano, foi aplicado um valor de mais de R$ 5 mil em multas, aqui na capital. É um montidão de gente para passar tudo aqui. Desse lado é o trânsito. Vai ficar muito complicado. Tem que passar se apertando entre as coisas. Apertando, com certeza. Denúncias de obstrução de calçadas podem ser feitas ao Implurbe pelo telefone 161. Não é fácil não, né? A gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, mas colocar realmente as coisas nas calçadas e por onde que o pedestre anda. Como eu mostrei aí, se arriscando no meio da rua, podendo ser batido aí por um carro, podendo causar um acidente. Olha aí, eu fui lá na beira do Mercadão, como diz o Caboclo, para mostrar aí essa situação, que lá a situação é bem complicada. Lá é uma farofada, né? Mistura produto com carro, com gente. É uma confusão danada. A gente precisa aí de uma fiscalização. Aí é no Manoa, onde eu fui também, para averiguar essa situação de muitos produtos nas calçadas, né? Até na hora de gravar a passagem aí, eu tive que me imprensar ali com algumas pessoas que tentavam passar também pela mesma calçada onde eu estava. Então não é fácil não, né? As pessoas precisam aí desse espaço livre para transitar. E a prefeitura tem que aumentar a fiscalização nesses locais aí, para que realmente a gente possa ter uma cidade organizada. Olha, gente, vou mudar de assunto agora para falar de uma coisa bem ruim que a gente vem falando há muito tempo. É um problema na nossa cidade que não consegue ser resolvido. Assalto à unidade básica de saúde. Mais um agora registrado aqui em Manaus. Dessa vez, os funcionários e os pacientes de uma UBS, lá na Zona Sul de Manaus, foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes ontem à tarde. Olha só, esses criminosos foram bastante violentos com as vítimas. Roda o VT. Essa enfermeira se trancou em uma sala da unidade ao perceber o assalto. Por medo de represálias, ela não quis mostrar o rosto, mas contou detalhes violentos da abordagem criminosa. Eu disse, quando eu ouvi dizer, todo mundo no chão, no chão, aí eu disse, assalto, passei a chave e comecei a ouvir as gritarias, eles murrando muito as portas onde as pessoas estavam trancadas. Foi terrível porque tinham idosos, grávidas, eles já chegaram fazendo violência mesmo. Bateram em usuário, bateram, chutaram em colegas nossos, né? Foi chute mesmo na barriga. O assalto à UBS, Megu Mucado, no bairro Educandos, aconteceu ao meio-dia desta segunda-feira. Dois homens armados renderam funcionários e pacientes e levaram pertences das vítimas. Equipamentos da unidade foram danificados. Testemunhas informaram que os assaltantes chegaram em um veículo preto, modelo Gol, que estava estacionado na esquina da rua Inocêncio de Araújo. Dois homens entraram na UBS. Um deles ficou na porta dando apoio, enquanto o outro ameaçava pacientes e funcionários com uma arma de fogo. Eles saíram daqui, eu agoniado, eu fui para o orelhão e liguei na hora 190, eles vieram aqui, rapaz. Eu saí daqui com a arma, cada um com a arma. Ele chegou ali, não conta ali, panorama, aí pegaram o gol, 66, 19 e chutado. Por causa do assalto, a UBS permaneceu fechada durante toda a tarde desta segunda-feira. Olha, não é brinquedo não, viu? A pessoa aí, numa unidade básica de saúde, a pessoa já vai doente, já não vai bem, já vai com algum problema de saúde, né? Para buscar um atendimento ali. E aí você ser surpreendido por bandidos, por assaltantes que chegam e levam o pouco que você tem, aí não dá, né, minha gente? Não é de hoje que a gente noticia problema de assalto em unidade básica de saúde aqui na nossa capital. A gente tem que tomar uma providência, a prefeitura tem que fazer aí um convênio, alguma coisa com o governo do estado para botar a polícia, nem que seja uma ronda perto dessas UBS, porque não é possível segurança armada, enfim. Não dá mais, a população está amedrontada, faz muito tempo que esse problema vem acontecendo aqui na nossa capital e não é resolvido. A pessoa não pode nem na UBS, numa unidade básica de saúde, ir atrás de um remédio, ir atrás de um atendimento médico, porque os bandidos, se não perdoam nem igreja, como a gente mostrou a semana passada lá em Parintins, imagine uma unidade básica de saúde. A polícia tem que intensificar aí essas rondas nas proximidades das UBS, nas proximidades das escolas, onde há muitos jovens também, porque a criminalidade não tem sido fácil aqui na nossa capital, não. Olha só, a gente fala de educação agora. Mais de mil estudantes na Zona Leste de Manaus ganharam uma nova escola. A inauguração foi ontem. A nova unidade está localizada no bairro Tancredo Neves e, neste segundo semestre, vai oferecer cursos profissionalizantes do CETAM. Em 2020, a escola vai atender 1.400 alunos do ensino médio, resolvendo um problema antigo da comunidade. Tem muitos alunos que estudam realmente lá para o centro, o colégio brasileiro, que fica lá na Getúlio Vargas, para aquelas bandas de lá, né, outros no Caram, outros lá para o Jorge Teixeira. Então, fica muito difícil, né, quem trabalha, chega de noite para pegar ônibus, então é difícil. Então, isso foi uma bênção que aconteceu aqui para nós. A nova escola vai atender 27% da demanda de alunos do Tancredo Neves, mas, segundo a Secretaria Estadual de Educação, são necessárias 43 novas salas para que a demanda seja 100% atendida no bairro. E essas salas serão entregues nos próximos anos. Nós precisamos de novas escolas na Zona Leste, precisamos de novas escolas na Zona Norte. E nós temos uma coisa que tem acontecido em algumas capitais do Brasil. Nós temos alunos de áreas mais distantes indo estudar no centro da cidade. E isso é complicado. 114 profissionais serão contratados para trabalhar na nova escola da rede pública. E aí, a partir do ano que vem, com a chamada que nós fizemos de 312 aprovados no concurso da Seduc, também já devem ser remanejados para essa unidade de ensino. 6h45, eu estou animada para mostrar a foto dos meus telespectadores, porque tem muita gente ligada aí comigo nessa terça-feira. Bota aí para mim, produção, quem é que está comigo aí hoje? Olha que bacana, Dona Graça, sabe de onde ela vem? Lá de Rio Branco, no Acre. Muito obrigada pela sua companhia, está assistindo a gente pelo Facebook. Muito obrigada, um beijo para a senhora, viu? Eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui. Espera aí, produção. Natanael, é tudo com El. Samuel, Ezequiel e Atalia, né? Com o pãozinho ali, com o cafezinho no novo milênio, só para me fazer aquela invejinha, né? Um beijo para vocês, meus amores. Obrigada pela companhia. Ah, o primeiro está chorando, a Manu está dizendo. Ah, não quer ir para a aula. Mas tem que ir, viu? Tem que ir para a aula, pode faltar, não. Bota aí, tem mais gente? Arleisson. Arleisson do novo Israel. Parece o nosso repórter, o Sostenes, né? Esse topete aí, não parece com o Sostenes? Obrigada pela sua companhia, meu querido. Abraão da Cidade Nova, gostei da foto, gostei do sorriso. Um beijo para você, Abraão. Obrigada pela companhia. Que linda a Ayla e a Heloísa do Coroado. Um beijo para os nossos amigos do Coroado, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. O Ellington da Vila da Prata, que sorrisão lindo, viu, Ellington? Obrigada pela sua companhia nessa terça-feira. Um beijão para você. E o Alain do Jorge Teixeira, ligadinho ali com a gente, dando um belezinha. Beleza, Alain? Obrigada pela sua audiência. Você continua mandando foto para a gente no 993276649, que no final do programa eu mostro quem é que está comigo hoje nessa terça-feira. Agora são 6h46, eu vou com imagens ao vivo lá da Avenida Darcy Vargas, porque hoje eu estou informando muito aí meu telespectador que ainda não saiu de casa, que ainda vai para o trabalho ou para a escola, como é que está o trânsito em várias avenidas movimentadas aqui da capital. Por enquanto, tranquilo ainda na Darcy Vargas, hein? A hora de sair de casa é essa. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.